Oi empasada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô ótimo, é final de semana né E só alegria na vida da gente quando chega sexta-feira E o outro dia eu vim aqui e fiz o vídeo mostrando como que eu pintei o meu zóio Pra se vestir de mulher pra ir no bar E teve um monte de vocês que falaram pra mim que não sabia pôr os cílios pros tios Eu juro que eu nem percebi, eu achei que vocês sabiam pôr os cílios, vocês acreditam? Geralmente quem coloca no meu zóio é o Carlos Porque é mais fácil eu vim colocar os cílios da gente Porque uma maquiagem sem cílios é a mesma coisa que você limpar a casa e não varrer a calçada Quem passa na frente e olha não percebe Os cílios é muito importante na maquiagem Por exemplo, veja aqui um sapo Pra gente colocar os cílios nele, vira uma sapa, cê tá vendo? É os cílios que dá aquele tchan na maquiagem Mas aí como tem um monte de vocês que não sabem pôr Eu vim aqui ensinar hoje um jeito facinho Mais facinho, meu, eu prometo que todos vocês vão conseguir pôr cílios agora É tão fácil que até o vídeo vai ficar curto Chegou agora aqui, fubá, se inscreva Se você já tá inscrito, dê o seu joinha Que eu vou ensinar uma técnica agora que não tem um que não consiga pôr esses cílios Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, fubá É pegar os seus cílios e passar a colinha nele Pode tanto ser cola de cílios ou pode ser essa cola branca de escola A única coisa que eu aconselho é que seja uma cola que não seja vencida Igual a minha aqui, por exemplo Ó, venceu em 2012 Mas como eu vou só mostrar pra vocês e já vou tirar, impossível Não vai cair meus olhos pra pegar essa cola, né? Tomara que não O cheiro da cola ainda tá bom Eu vou usar só pra mostrar pra vocês mesmo Na verdade é que eu não tenho outra cola aqui, gente do céu Ai, meu Deus, caiu no monte enquanto eu tô conversando Pera aí, pega só a beirinha aqui, ó Primeiro de tudo você vai passar a colinha nos cílios Essa cola branca serve porque ela fica transparente depois Dá uma caprichada nas beirinhas aqui, ó Que esses lugares sempre escapam Pronto, fubá Daí você faz assim, ó, pra fazer ventinho Que é pra dar uma secada Que não é na hora que você coloca Espera um pouquinho A hora que você vê que ele começou a querer ficar transparente Daí é a hora de pôr os cílios Olha que fácil, fubá do céu Todo mundo vai conseguir Primeiro você dá uma entortadinha nos cílios assim, ó Pra ele fechar mais o sorrisinho dele assim Primeiro você pega os cílios, fubá Você deixa em pé assim, ó A curvinha tem que vir pro seu lado Tá vendo aqui, ó A curvinha tá vindo pro meu lado Essa é a posição certa Daí você pega os cílios bem na pontinha aqui Vou até ajeitar a câmera aqui Pra mostrar pra você com o que faz Pronto, vamos ver se eu consigo fazer na câmera aqui O segredo, fubá Tá na posição que você vai colocar os cílios Imagine que vocês são o meu espelho Vocês vão ter que olhar assim pro espelho, ó Ó, desse jeito A testa virada pra trás E o olho tentando enxergar, fubá Ó Você só coloca aqui, ó No pé do pelo Pronto, ó Tá no pé do pelo aqui, ó Ó, que levantou Tá aqui os cílios Então vamos de novo pra vocês acharem que é sorte, ó É só virar a cabeça assim pra trás O mais pra trás que você puder, fubá Tá vendo aqui, ó Virou pra trás Colocou bem no pé do pelo aqui, ó Tá vendo lá? O importante é essa posição da cabeça Ó, que você levantou Tá os cílios aqui Lembre que você, lógico, vai dar uma arrumadinha, né Mas praticamente é isso Uma coisa importante é que os cílios não vêm na beirinha do olho, fubá Ele sai daqui pra lá Porque se você colocar muito meio Fica coçando o olho Você viu, fubá, como que é facinho? Treina na sua casa Vai na frente do espelho que é mais fácil ainda É que eu fiz aqui na câmera pra vocês verem Ai, meu Deus Eu tenho que lavar o seu olho logo Antes que caia Com aquela colata vencida Mas é isso, fubá Eu espero que vocês tenham aprendido Faça aí Depois vocês contam pra mim Uma coisa muito importante, fubá O compartilhamento nosso precisa melhorar E logo, logo Vocês sabem, né Nós vamos estar bem grande E enorme Com a ajuda de vocês Muito obrigado por me assistir até aqui Aqui embaixo tem playlist Clica lá e faça uma maratona Do lado aqui tem dois vídeos que vocês assistem Pode clicar em um dos dois se você quiser Quem não tá inscrito ainda Se inscreva Não vai cair os dedos Eu juro pra você Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo